Bora aprender um recurso novo no Excel que vai automatizar muito o seu trabalho? Então, vem comigo! Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula da KDMB Pro. Sou Thiago Terco, seu professor de Excel. E essa aula é para ensinar um recurso novo no Excel. Na verdade, não é tão recente assim, mas ele é novidade para muita gente que já usa o Excel. Vamos lá, eu tenho três arquivos aqui de base de dados que contém um histórico de vendas. Eu vou abrir um arquivo aqui em questão só para ilustrar o formato, as colunas desse arquivo. Aqui nós temos a data da venda, o nome do produto, o nome do vendedor, o número da nota fiscal e o valor da nota fiscal. O que acontece é que muitas pessoas vêm, através do suporte dos alunos da KDMB Pro, perguntar como a gente consegue automatizar se todo mês a pessoa precisa gerar esse relatório no sistema e ficar copiando, colando ou, na pior das hipóteses, preenchendo uma tabela de vendas porque ela faz alguns outros controles. Então, nessa aula eu vou te ensinar como você consegue automatizar essa entrada de dados para dentro do Excel. A primeira coisa que a gente vai precisar é o seguinte, aqui eu separei três arquivos, eu vou usar dois inicialmente e depois eu vou adicionar o terceiro. Vou colocar esses dois arquivos dentro de uma pastinha, tá? Nessa pasta só precisa ter os dois arquivos, não pode ter mais nada, combinado? E agora a gente vai começar a nossa importação. Você precisa vir aqui no menuzinho de dados, tá? Obter dados e eu vou vir aqui na opção da pasta. Aqui em da pasta você vai selecionar a pasta onde contém os arquivos. Como é mais de um arquivo, essa é a forma mais apropriada. Bom pessoal, cheguei aqui na pasta, vou dar dois cliques nela e realmente não aparece nenhum arquivo. É assim mesmo, tá? Vou clicar em abrir agora. E olha que interessante, o Excel trouxe algumas coisas, mas não é bem o que a gente quer. Ele trouxe informações sobre os arquivos, só que o que a gente deseja é o interior desses arquivos. Então vou precisar clicar aqui em transformar dados aqui no meu cantinho, ó. Agora nós chegamos numa área nova do Excel chamada Power Carry. O que nós precisamos fazer? A gente precisa pedir para o Excel abrir o conteúdo desses arquivos. Aqui em Content, tá vendo essa coluna aqui? Eu vou clicar nessa setinha pra eu fazer... Pra eu conseguir abrir o conteúdo desses arquivos. Aqui ele já conseguiu fazer uma leitura prévia, eu vou clicar em Sheet 1 aqui, ó. E aqui tá a nossa base de dados. Vou aplicar em OK agora. E você vai ver que ele vai combinar esses arquivos numa única tabela agora. Show de bola! Pessoal, não é o objetivo dessa aula, mas o Power Carry te permite fazer várias configurações e ajustes na tabela. Caso a formatação de coluna esteja errada, caso você queira adicionar uma coluna, remover, você pode fazer vários ajustes aqui, tá? Então o que ele fez foi combinar os arquivos e geralmente quando você carrega o arquivo, aqui ó, são carregadas todas as etapas que você aplicou. Então todos esses passos ficam gravados no Excel e você precisa fazê-los uma única vez. Feito uma única vez, você pode ir adicionando novos arquivos lá que vai funcionar normalmente, tá? Aqui ó, nessa última etapa, tem um tipo alterado. Ele dá uma lida nas suas colunas e tenta aplicar uma formatação. Então, caso não seja a formatação adequada, você pode clicar no x aqui, por exemplo, e aplicar você mesmo. Por exemplo, o valor da nota fiscal, eu vou aplicar a formatação de moeda. Beleza, no data da venda, eu vou aplicar a formatação de data e hora. Beleza, o restante eu não quero aplicar nenhuma formatação. Se você quiser, ó, aqui tem o nome da origem, tá vendo? Aqui é o arquivo, né? Você pode remover essa coluna se ela não fazer sentido pra você, ficando apenas com as colunas das bases de dados da tabela. Então, botãozinho direito, remover e pronto. Aqui no cantinho você pode colocar um nome mais amigável, por exemplo, base, base, vendas 2024. Tá? Então, inseri esse nome. Agora, pra finalizar, você vai clicar em fechar e carregar, tá? Marquem em fechar e carregar, para, que eu vou dar uma dicasinha adicional. Vai carregar essa janelinha, clica nessa opção, tá? Adicionar esses dados ao modelo de dados, tá? E eu quero sim gerar uma tabela. Aperto ok e pronto. Ele vai carregar aqueles dois arquivos automaticamente. Tá vendo? Então, carregou aqui pra gente, já combinou os dois arquivos, né? Aqui nós temos data da venda. Você pode ver que temos o histórico de vendas de janeiro e de fevereiro, tá? E aqui você já tem a tabela importada. Então, aqui você pode gerar relatórios, criar novas colunas, né? Por exemplo, com essa base de dados, ó, basta eu vir aqui em inserir, tabela dinâmica, tá? Aperto ok aqui e agora eu tenho um relatório de tabela dinâmica. Eu posso pegar o nome do produto e o valor da nota fiscal, ó. Tá vendo que interessante? E na data da venda, eu vou jogar ela aqui pra colunas. E ele já fez o agrupamento por mês pra mim. Tá vendo que legal? Agora, vamos adicionar o nosso terceiro arquivo que eu deixei lá fora da pasta. Pronto. Eu tô aqui novamente, ó. Agora eu vou jogar esse arquivo dentro da pasta. Eu só vou clicar e arrastar ele aqui, tá? Já tá dentro da pasta todos os meus arquivos. Agora eu venho aqui, pessoal, em dados. Tá, ó. Clico aqui e peço para atualizar tudo. Tá, ó. Então ele vai, ele vai novamente lá naquela pasta, vai fazer um carregamento e olha que legal, olha só. Ele já trouxe aqui automaticamente no meu relatório de tabela dinâmica o mês de março, tá? Um detalhe final, pessoal. Esses três arquivos aqui de vendas, eles precisam ter as mesmas configurações. Como assim? Precisam ter as mesmas colunas, tá? A quantidade de linhas realmente será variada. Mas, né, janeiro você tem cinco, seis colunas, fevereiro também e março também. Tem que ter a mesma estrutura, o arquivo. Se eles forem diferentes, vamos supor que você quer fazer isso com extratos bancários. E são extratos de bancos diferentes. Um é o Itaú, outro é a Caixa Econômica, Banco Inter, por aí vai. Quando você exporta esses relatórios, eles têm estruturas diferentes. Aí você precisa fazer uma importação separada por banco, beleza? Então, eu fico por aqui. Fica o convite para você conhecer os cursos e treinamentos e planilhas prontas e dashboards da Academia Bipro. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Eu fico por aqui. Um abraço e valeu! Um abraço e valeu! Um abraço e valeu!